Jair Bolsonaro manifestou na terça-feira a intenção de continuar envolvido na política do Brasil O ex-presidente foi homenageado em um evento organizado pela Yes Brasil USA Uma organização conservadora criada por brasileiros que moram nos Estados Unidos Bolsonaro acompanhou por uma hora diversas homenagens Que incluíram uma oração, duas canções e vários discursos com elogios ao seu governo Muito importante, não podemos abandonar a política, pessoal A política faz parte da nossa vida Eu estou com 67 anos e pretendo continuar ativo na política brasileira Durante o evento, que contou com cerca de 400 apoiadores Bolsonaro voltou a questionar os resultados das eleições de 2022 O ex-mandatário também criticou os atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes em Brasília no início de janeiro A gente lamenta o que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo Não é o nosso povo Bolsonaro, que está desde o dia 30 de dezembro em Orlando Declarou que sente muitas saudades do Brasil Mas disse que pretende continuar nos Estados Unidos por mais algum tempo Na segunda-feira, o ex-presidente deu entrada no visto de turista para permanecer no país por mais seis meses Obrigado